E hoje você vai conferir o primeiro participante do quadro Essa Cuca é Show. Tá aqui ó, bacana, bonito pra você. E eu fui recebido por uma família muito simpática, muito bacana. São cariocas que vivem aqui em Itajaí. O cozinheiro da vez tem uma boa experiência como mestre cuca, apesar da pouca idade. E é o Pedro, gente, o Pedrinho, como é chamado na família. Um garoto esperto que olha, caprichou. E você vê agora todos os detalhes na primeira reportagem do quadro Essa Cuca é Show, aqui no Balanço Geral. Eu estou chegando aqui na casa do Pedro. Gente, olha só, aquele que primeiro aceitou o nosso desafio em fazer uma cuca com a nossa equipe do Balanço Geral. Vamos ver se ele está em casa? Olá, bom dia. Tudo bem? Com licença. Qual o seu nome? Pedro. Pedro. Família reunida já aqui, esperando a nossa equipe. Estou chegando aqui do lado dessa família. Qual o nome da senhora? Lourdes. Lourdes. Então quer dizer que tem alguém aqui na família da senhora que é especialista em fazer cuca? Sim, meu neto. Como que começou o envolvimento daquele que a gente vai ver daqui a pouco na reportagem, fazendo cuca? Ah, e nós fomos no festival de cuca e ele fez, né? Lá numa oficina de culinária, ele fez a cuca. Ele gostou e trouxe a receitinha e de vez em quando ele fala, avó, vamos fazer a cuca. Está incentivando para a gastronomia, então. Aham, ele adora fazer isso. Será que vai ser um chefe de cozinha no futuro? Então vamos ao perfil do nosso mestre cuca de hoje? O primeiro participante do quadro, essa cuca é show, é muito corajoso. Ele é daqueles marrentinhos, mas não deixa de ser um bom menino. Então agora vem comigo aqui, pessoal. Estou entrando na cozinha porque o balanço geral é assim. A gente é metido mesmo, vai entrando e aqui está o homem. Tudo bem? Como que vai? Tudo certinho? Topou o desafio? Sim. Qual que é a tua especialidade e a melhor cuca que você sabe fazer, Pedro? Cuca de banana com farofa. Cuca de banana com farofa. Você é daquele que faz a cuca e chama os amigos para comer ou apenas ainda está servindo aqui para a família? Ainda estou servindo só para a família. E depois, qual a sua intenção como mestre cuca? De fazer a cuca para os meus amigos. É isso aí, gente. Então agora vamos à receita. Primeiro coloca duas xícaras de açúcar. Aí depois você coloca três xícaras de farinha de crego. Depois você coloca uma xícara de leite. Dois ovos. Esse ovo é de galinha caipira, de galizé ou galinha da granja? Não sei. E depois vem o quê? Dois colheres de margarina. E depois desse processo, então, chega a hora do quê? Misturar. Vamos então ao processo. Agora, depois de um pouco batida a massa, o que a gente faz, Pedro? A gente levanta aqui e coloca uma colher de fermento. E aí depois o que a gente faz? Bate mais um pouco. Bate mais um pouco a massa. Depois da massa batida, no ponto em que todos os ingredientes já se misturaram, é hora de transferir a massa para a forma. E não esqueça de untar a forma para não grudar após a assada. A mãe dá uma forcinha, é isso mãe? É isso mesmo. A mãe sempre ajudando. É um orgulho. Com certeza, é meu orgulho. Depois da massa informada, o Pedro chamou a ajuda da mascote da casa. A irmã mais nova, de seis anos, que já entrou na onda da gastronomia. E foi a própria Alice quem cortou as bananas, não é mesmo Alice? Quem que cortou essa banana? Eu. Você que cortou a banana? Então quer dizer que você também tem parte nessa receita? É? Uhum. Depois da massa pronta e informada, é hora da farofa. Se liga aí na receita do Pedro. 100 gramas de manteiga, 2 xícaras de açúcar e 2 xícaras de farinha de crego. Começa com o garfo para derreter a manteiga e depois eu vou com a manta. Então depois de bem misturada a farofa, gente, é hora de colocar na forma, Pedro? Uhum. E aí, dona Lourdes, falta pote para tanta mão, né? Sim, nós conseguimos. E atenção para a dica, o forno deve ser aquecido com antecedência, em média de 180 graus. E agora o jeito é esperar a cuca ficar pronta. 30 minutos e meia hora. E agora, pessoal, chegou um dos momentos mais esperados da minha visita. Aqui nessa família de cariocas, que estão morando em Santa Catarina e que se apaixonaram pelo local, nós vamos provar a cuca de banana do Pedro, que é a sua principal especialidade. Será que está gostosa, Pedro? Vai, tá. Então vamos provar. O primeiro pedaço veio para mim e eu tenho a responsabilidade de provar. Será que eu aprovo? E quem participou também ganha, né, Alice? E ela deu todo um apoio para o Pedro poder fazer, então, a receita da cuca. Eis a expectativa para eu provar aqui na casa do Pedrinho, gente. A cuca que ele fez, Pedro Pai, Lourdes, a mãe também, todo mundo ligado. Alice já está comendo, já provou. E agora chegou o grande momento e eu vou provar. Cuca, com licença, você de casa. Invegem, porque é eu que estou experimentando. Agora o assunto é sério. Nove anos de idade. Está namorando ou não está? Mais ou menos. Rapaz, toca aqui. Já dá para casar. Parabéns pela cuca, uma delícia, muito bom. 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 Parabéns pela cuca, uma delícia, muito bom.